Pode, 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 pode É mulher, prepara aí, tá? Prepara que é mais sombra Se for possível, dança as inconscientes, eu tenho que ir machigar E aí meu mano, Mário Júlio no Youtube, avisa nessa porra Que nós é pouco, mas nós é louco, tira Ah, 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 porque eu queria apavorar Na hora do sexo, eu comprei lançar pra ela Eu pego, eu pego, eu pego, eu pego, eu pego, eu pego, eu pego Mas ela não larga a lata, tá parecendo criança Ah, ah, achada com a pinça, ah, afaca não Oh porra até na transa, você é no lagulite Oh porra até na transa, você é no lagulite Corro pra quem meioè abençoa, dois judôs do mundo Corro pra quem me eye abençoa, dois judôs do mundo Corro pra quem é manch Corro pra quem machuca ela Ele te pega firme e machuca o exagereiro Corro pra quem machuca ela Corro pra quem machuca Tá maqueia, ó fio não, não tá de volta na parada Se quer o que te faz, menina que vai pra periferia Arrasa a linha, ela quer jogar, ela quer jogar Acha que eu não sei, é de seu golpe na barriga Que lambo de cara quer deposentar Tô com uma manuja, com uma seda preta Pra ver se eu encher sua delícia é um chá de buceta Tô com uma manuja, com uma seda preta Pra ver se eu encher sua delícia é um chá de buceta Acostumada a viver na aventura A se envolver com os amigos marginais Não ligar pra nada, ela fode até lá No bico no carro, essa vira foi a loucura Rúbio 4 que tu toma Rúbio 4 que tu toma Rúbio 4 que tu toma Toma, toma Toma, toma, toma Rúbio 4 que tu toma Rúbio 4 que tu toma Rúbio 4 que tu toma Depois que eu comer sua amiga, eu vou dizer que vai rodar Depois que eu comer sua amiga, eu vou dizer que vai rodar Posso ser gravado de gozar, mas se eu mexer na pinha Não deixa minha piroga amolecer Tudo vai ser que é na pinha, preta é califinha Muito cheirazinha, pota é pra saber Tudo vai ser que é nossa fanda, vai entrar pastando Aqui a sua vida, eu vou te acolher Quando tu me vê na pista, você dá duas pescadinhas Já pode ter certeza que eu quero te comer S10 xerequinha, sobe xerequinha Vai com a xerequinha, começa a fuder S10 pra novinha, sobe minha novinha Vai com a xerequinha, bota pra fuder S10 xerequinha, sobe xerequinha Vai com a xerequinha, começa a fuder S10 pra novinha, sobe minha novinha Vai com a xerequinha, bota pra fuder Vai amor, vem amor, bota amor, empurra amor Vai amor, vem amor, empurra amor DJ Preci vai convocar, 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 preste atenção, putaria paola Putaria, putaria, elas querem Piquezinha dos cria, piquezinha dos cria 130 BPM Piquezinha dos cria Jajajai, que garac Muslim try and then party Olha, olha, olha o barulhinho Tamborzinho de volta redonda, volta redonda Parando com todas as comunidades Tamborzinho de volta redonda, volta redonda Tu sabe que eu faço como tu gosta Mas a vale pra tu não se envolver Maca para nos fudê, maca para nos fudê É, nós é bandido e nós não namora Não pede, vale, vai embora Vai, eu vim pra duca, chata, descer Ponto, chata, descer, ponto, chata, descer Hoje é dia de cachorrada, noite das safadas Hoje é dia de cachorrada, noite das safadas Toma, 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 toma Toma, 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 toma Noite das safadas Toma, 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 toma Aqui volta redonda Tamborzinho de volta redonda Toma, 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 toma Aqui volta redonda Toma, 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 toma Aqui volta redonda Joga aqui, joga-la cheira-la clearonda Joga na xeraquinha Móquinha de lá, que morra aqui no rosto Tá cheia de vap e não bate Pega, 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 pega Corpo seu, pico, por isso que o doquinha encantou Nem importa que lá bate Vamos fazer essa canagem Tem que você ter vontade, vamos ver a suporte Vem sem pão, vem sem pão Que bota aqui na ave, vamos fazer sacanagem Tem que você ter vontade, vamos ver a suporte Vem sem pão, vem sem pão 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 Vem sem pão